OUÇA O CLAMOR DA GLÓRIA PREPARE-SE PARA A BATALHA ESTÁ NA HORA DE MATAR ALGUNS DEUSES É HORA DA DIVERSÃO Bem-vindo à Arena de Smite, o coliseu no qual divindades se enfrentam. Aqui, o importante é matar ou morrer. Toda vez que piso aqui, só penso em uma coisa. VENCER. Ao lado dos meus aliados, acabarei com os deuses inimigos. Habilidade. PRECISÃO. FORÇA. TRABALHO EM EQUIPE. DESAFIO. PODER. E a deliciosa sensação... DE VITÓRIA. EXISTE UM MOTIVO PELO QUAL MOBA SÃO CHAMADOS DE JOGOS DE ARENA. EXISTE UM MOTIVO PELO QUAL O SMITE É A ARENA DOS DEUSES. SE VOCÊ QUER DIVERSÃO E QUER AGORA, SEU LUGAR É AQUI. VENHA PARA ESMITE. VENHA PARA ESMITE. JÓGUE AGORA.